Tu já ouviu falar sobre a niacinamida? Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e hoje eu vou falar sobre um dos ativos mais populares no mundo mais populares no momento, que é a niacinamida Eu vou explicar o que é, pra que ela serve, como utilizar e quais os benefícios incríveis que ela pode proporcionar pra tua pele Mas antes, já deixa o teu like se inscreve aqui no canal e me acompanha nas redes sociais vizinhas de TikTok e Instagram, esse aqui é o meu arroba Já aqui nesse QR Code, tu vai encontrar os livros a respeito de dramatologia escritos pelo Paulo e também por mim e eu deixo também o link pra aquisição desses e-books aqui embaixo na descrição desse vídeo Agora vem comigo, porque eu vou te contar A niacinamida é também conhecida como vitamina B3 ou nicotinamida e ela é a forma ativa da vitamina B3 Ela se dissolve na água e participa de vários processos nas células ajudando a produzir uma substância importante pra manter a saúde da nossa pele Ela é um ativo multifuncional que oferece diversos benefícios pra nossa pele E se tu ainda não incorporou a niacinamida na rotina de cuidados diários com a tua pele eu vou te dar aqui 10 motivos pra te começar agora Motivo número 1 Redução de manchas Sim, a niacinamida vai ajudar a clarear manchas escuras como por exemplo melasma e manchas de acne deixando o tom da pele mais uniforme Motivo segundo É a hidratação Ela vai estimular a produção de ceramidas que são substâncias que vão ajudar a manter a pele hidratada e fortalecer a barreira cutânea Terceiro É o controle da oleosidade A niacinamida reduz a produção excessiva de óleos na pele tornando a pele menos oleosa Quarto motivo Diminuição dos poros dilatados Ela vai ajudar a minimizar a aparência dos poros deixando a pele mais lisinha Quinto Ela tem ação anti-inflamatória então vai aliviar a vermelhidão e a inflamação sendo útil pra tratar a acne e a rosácea Sexto motivo É a ação antioxidante Ela vai proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres prevenindo o envelhecimento precoce da tua pele Sétimo motivo Melhora da elasticidade e firmeza Sim, ela vai estimular a produção do colágeno reduzindo as linhas finas e rugas deixando a pele ainda mais firme Oitavo motivo Proteção contra a luz azul e radiação ultraviolenta Ela vai ser um auxiliar na proteção da pele contra os efeitos nocivos da luz azul e dos raios ultraviolenta Nono motivo Atenuação das linhas finas Faz a redução da aparência das linhas finas contribuindo pra uma pele mais jovem e mais suave E o último motivo Redução da sensibilidade Ela vai fortalecer a barreira cutânea tornando a pele menos sensível e reduzindo a vermelhidão e a irritação A niacinamida pode ser facilmente inserida na tua rotina de skin care tanto no período da manhã quanto à noite É só seguir esses quatro passos que eu vou te passar a seguir É só seguir esses quatro passos que eu vou te passar a seguir Primeiro passo Limpe a tua pele com um sabonete adequado ao seu tipo de pele Passo número dois Hidrate Aplique um hidratante pra preparar tua pele Passo três O tratamento Vai aplicar algumas gotas de um sérum que contém a niacinamida E o quarto passo é a proteção solar Vai aplicar o protetor solar pela manhã Lembrando de repor ele ao longo do dia A niacinamida é super versátil Tu pode combinar a niacinamida com outros ativos Por exemplo, a niacinamida com vitamina C Vai potencializar a síndrome de colágeno Reduzir as rugas E vai atuar também de uma forma antioxidante Pode misturar a niacinamida com o ácido hialurônico Pra hidratar profundamente Preenchendo as rugas e melhorando a elasticidade A niacinamida é um ácido salicílico Pra fazer uma renovação de pele com ação anti-inflamatória Com o ácido mandélico Pra clarear manchas e combater a acne e melasma Com o ácido tranexâmico Que é um potente clareador E quais produtos com niacinamida eu posso usar? Tu pode usar um sérum com niacinamida Que vai ser ideal pra todas as peles Incluindo as sensíveis e acneicas Hidratantes à base de niacinamida Pra hidratar, fortalecer e uniformizar a pele Protetor solar com niacinamida Pra proteger, hidratar e prevenir manchas Tônicos com niacinamida Pra controlar a oleosidade da pele e uniformizar E várias outras opções Eu espero que essas dicas te ajudem A entender melhor sobre a niacinamida E como utilizar essa substância Na sua rotina de skincare E lembre-se de que esse vídeo tem caráter informativo Não substitui a consulta médica As minhas informações pra consultas de forma online Onde eu atendo o mundo Ou de forma presencial aqui na cidade de São Paulo Estão aqui embaixo na descrição do vídeo E pra finalizar hoje eu fico com Galatas 2.20 Que diz Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Vivo-a pela fé do Filho de Deus O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Cristo morreu por nós Façamos valer este sacrifício de Deus Pai por nós Vamos estar mais próximos de Deus a cada dia Eu busco isso Eu espero que tu busque também Não esqueça de consultar um dermatologista Pra tratamento personalizado Se inscrever aqui no canal Pra mais dicas de saúde e bem-estar E se tu já conhecia a niacinamida Me conta aqui como é que foi a tua experiência Utilizando esse ativo E a gente se vê no nosso próximo vídeo Tchau, tchau